Existe uma tendência natural de se focar muito em clima, na métrica climática, por exemplo. Mas não necessariamente o E, o A do ambiental, inclui só questões climáticas. Então, o primeiro passo para a gente definir se uma atividade rural está aplicando o ESG, como ela está adotando esse ESG, como está a avaliação de sustentabilidade dela, é a gente fazer uma avaliação mais macro. Porque eu tenho impactos que são sobre a biodiversidade, eu tenho impactos que são sobre clima, eu tenho impactos que são relacionados com aproveitamento de água. O agro tem vários elementos que precisam ser considerados quando a gente define a sustentabilidade e essa avaliação sobre o aspecto A.